James Earl Jones, a voz icônica de Darth Vader em Star Wars, morreu nesta segunda-feira, aos 93 anos. A informação foi divulgada pelo seu agente, Barry McPherson. Após ser escolhido por George Lucas para ser a voz do Darth Vader, o ator gravou todas as falas em poucas horas e não foi sequer creditado no filme. Segundo ele, recebeu 7 mil dólares. Ele também ficou conhecido por dublar o personagem Mufasa na animação O Rei Leão e foi a voz oficial da CNN Internacional com o bordão This Is CNN, isso é, CNN, numa tradução livre. James Earl Jones teve uma carreira de destaque que durou cerca de 60 anos. O início da sua trajetória foi num teatro de uma pequena cidade no norte do estado do Michigan, levando-o ao estrelato em Hollywood. Eu verei. E aí E aí E aí E aí